E olha só esse flagrante em volta redonda no estado do Rio. Um estudante universitário foi preso quando carregava um coelho gigante. Ele e um grupo de amigos tiraram fotos com o coelho de mais de 2 metros de altura que fazia parte da decoração de Páscoa da cidade. Depois resolveram levar o coelho. O estudante achou que ninguém via, que estava discreto, seguiu carregando o coelho no meio da rua, mas foi flagrado pelas câmaras de segurança e levado para a delegacia. Pagou fiança e vai responder em liberdade pelo crime de furto. Inacreditável o roubo desse coelho, gente.